Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós efetivamente começamos a falar sobre as etapas para o desenvolvimento de um projeto. Como vimos na aula sobre método, a etapa informacional pode ser chamada também de imersão. Tim Brown é um dos autores mais referenciados sobre design thinking, pois ele é o CEO da atual IDEO. No vídeo sobre o projeto do carrinho de compras, era o David Kelly, lembram? Então, o Tim Brown afirma que a imersão deve proporcionar ao designer uma visão do que as pessoas não fazem e ouvir o que as pessoas não dizem. Isso porque numa pesquisa de mercado convencional, com o uso de entrevistas e grupos focais, as pessoas tendem a falar o que não sentem e agir de modo diferente do usual, por conta da artificialidade da situação de pesquisa. Ou seja, numa entrevista, as pessoas tendem a responder o certo ou politicamente correto e nem sempre pensam daquela forma. Num grupo focais, no grupo focal, o grupo sabe que a equipe de desenvolvimento está olhando para eles através de um vidro oculto. Então, por isso, o comportamento não é totalmente natural. Vejam uma imagem que mostra as técnicas de coleta e a profundidade da informação que pode ser obtida. O formato de triângulo é usado nessa imagem, pois expressa bem cada parte. As pessoas dizem e pensam muito pouco em entrevistas, que são realizadas normalmente com um número grande de indivíduos. contudo, geram também um conhecimento mais superficial, o conhecimento explícito. Para entender o que as pessoas fazem e usam, deve-se observar o usuário no seu local de uso natural do produto. Nesse caso, o conhecimento obtido é observável e tácito. Mas a ideia é conhecer o que as pessoas sabem, sentem e sonham. Para isso, usa-se técnicas mais interativas, como uma sessão generativa. Isso permite adquirir um conhecimento latente, mais propício a gerar inovação de significado. Ou seja, o processo do design thinking leva o projetista a conhecer o problema de um nível mais superficial para um nível mais profundo. A fase da imersão é dividida em imersão preliminar, imersão em profundidade e análise síntese. Para cada uma dessas etapas, a literatura nos indica algumas técnicas de coleta e análise de dados. Vamos começar pela imersão preliminar, que nos proporciona um entendimento inicial do problema. Na imersão preliminar, realiza-se uma pesquisa de campo preliminar que auxilia no entendimento do contexto do assunto a ser trabalhado. É importante, nessa etapa, conseguir identificar comportamentos extremos que poderão ser estudados mais a fundo num segundo momento da imersão. Finalmente, essa etapa serve para definir o escopo do projeto e suas fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e outros atores-chave que deverão ser abordados. Você percebeu que a imersão preliminar é o primeiro contato do projetista com o problema. Então veja quais técnicas são utilizadas nessa etapa. A pesquisa exploratória é a pesquisa de campo preliminar que auxilia a equipe no entendimento do contexto a ser trabalhado. Ela auxilia a descobrir os perfis de usuários, atores e ambientes que serão explorados na imersão em profundidade. Ajuda também na elaboração dos temas a serem investigados na pesquisa DESC. Ela ocorre por meio da observação participante, que é uma técnica de pesquisa qualitativa, oriunda da antropologia social. A equipe sai às ruas para observar e interagir com pessoas envolvidas no contexto do projeto. Procura-se por locais relevantes para o entendimento do assunto trabalhado e usuários do produto ou serviço, além de indivíduos que atuam no ambiente de comercialização, uso ou suporte. A pesquisa DESC é uma busca de informações sobre o tema do projeto em fontes diversas como websites, livros, revistas, blogs, artigos, entre outros. O nome DESC origina-se de desktop e é utilizado porque a maior parte da pesquisa é realizada atualmente na internet. A partir do assunto do projeto, cria-se uma árvore de temas relacionados para dar início à pesquisa. Tais insumos muitas vezes são obtidos durante a pesquisa exploratória e vão crescendo e se desdobrando à medida que o pesquisador encontra novas fontes e citações de temas relacionados que possam trazer informações relevantes para o projeto. A pesquisa DESC provavelmente já deve ter sido imaginada por você para ser usada, mas a pesquisa exploratória muitas vezes é negligenciada. Porém, ela tem muita importância para direcionar a pesquisa DESC a temas mais relacionados ao problema. Dentro da pesquisa DESC, você já pode incluir aquela pesquisa de tendências que nós vimos na aula anterior. No livro Design Thinking, Inovação em Negócios, que eu deixei para vocês no módulo sobre método, vocês encontrarão vários exemplos de aplicação dessas técnicas. Vamos ver agora a imersão em profundidade. Na imersão em profundidade, deve-se realizar um plano de pesquisa, definindo protocolos de pesquisa primária, listagem dos perfis de usuários e dos atores-chave para recrutamento. Além disso, realizar o mapeamento dos contextos que serão estudados. Nessa etapa, o projetista mergulha nos contextos de interação de uso dos produtos e serviços explorados no projeto. Finalmente, os dados levantados são analisados e cruzados com outras informações, a fim de identificar padrões e oportunidades, chamados de insights. A imersão em profundidade procura se aprofundar na situação, utilizando diversas técnicas que levam o projetista a interagir com os atores envolvidos. Para cada tipo de projeto, uma técnica diferente pode ser utilizada. Contudo, uma palavra merece destaque aqui, a empatia. Mas nós vamos entender melhor a empatia no próximo vídeo, senão esse daqui vai ficar muito longo. As referências dessa aula serão fixadas no final de cada um dos vídeos. Até o próximo vídeo!